Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui falaremos a Respeito de aumento de limite envolvendo aí o mercado pago que para você que não sabe existe Diversas linhas de crédito entre elas mercado crédito o empréstimo do mercado crédito e Também o seu recém-lançado aí cartão de crédito do mercado pago que esse sim veio aí Estrondosamente aprovando diversas pessoas inclusive tem muita gente feliz aí da vida que Foi aprovada mesmo com restrição em seu cpf bom pessoal o que está acontecendo é o seguinte é Que diversos clientes nesses últimos dias vem recebendo aí notificação via tanto pop-up que É do próprio aplicativo que ele mostra aí uma que você tem uma mensagem um alerta na tela do seu Smartphone como também diversos SMS do mercado pago notificando seus clientes que seu limite foi Alterado entretanto pessoal calma lá que o aumento de limite que o mercado pago está liberando isso Até está causando controvérsia em parte dos seus clientes é o seguinte é que esse limite se você Está esperando que seja no cartão de crédito infelizmente dessa vez ainda não está sendo o Aumento de limite que está sendo liberado nesse momento que eles estão notificando aí a rodo Esses clientes é no mercado crédito inclusive tem até muitos clientes se questionando o porquê que o Mercado pago em vez de ficar dando aumento de limite no mercado crédito para esses clientes porque que não A prova logo o cartão de crédito dessas pessoas que inclusive estão na lista de espera ou seja se Você tem o direito a ganhar e aumento de limite no mercado crédito era bem melhor que você fosse Aprovado independente do limite independente do valor no cartão de crédito entretanto pessoal quero Aqui abrir uma ressalva que é o seguinte olha presta bastante atenção acredito que enquanto você ficar Vai utilizando pagando essas parcelas em dia do mercado crédito acredito eu isso é opinião minha não Estou dizendo que a instituição vai fazer isso ou que eles me disseram algo do tipo acredito eu que Enquanto você tiver utilizando essa linha de crédito acredito que muito provavelmente fica mais distante aí As chances de você conseguir esse cartão de crédito deles porque que eu digo isso eu vou dizer para você Porque porque é mais vantajoso para a instituição manter você utilizando essa linha de crédito do Que te dar um cartão sem anuidade porque porque no cartão de crédito deles sem anuidade eles só vão Ter a mesma lucratividade que no mercado crédito caso você se enrole nas contas caso você atrasa as Faturas caso você seja um cliente que não pague as contas em dias e que ou seja você tem que se enrolar para Conseguir dar um retorno financeiro semelhante ao que ele já tem com você pagando em dia o mercado Crédito porque o mercado crédito tem aí as suas taxas de juros que para muita gente é taxas de juros Abusivas ou seja é mais vantajoso para a instituição manter você utilizando o mercado crédito do que Liberar um cartão de crédito para você mesmo fazendo parte da mesma empresa eles não vão acredito eu fazer Isso entretanto não estou dizendo que isso seja uma regra e que isso vai acontecer com você eu estou Dando aqui a minha opinião a respeito desse assunto tendo em vista que diversas pessoas estão aí na Fila de espera tem o mercado crédito ativo em vez de ser aprovado no cartão de crédito estão ganhando Cada dia mais aumentos no mercado crédito e outros estão tendo aí além do mercado crédito estão tendo Linhas de empréstimo pessoal sendo liberada também no aplicativo do mercado pago ou seja é mais Vantajoso para emprestar dinheiro para você a juros do que te dar um cartão de crédito sem anuidade para Eles ganhar semelhante ao que eles ganham com essas outras linhas de crédito você tem que se enrolar todinho Se complicar para pagar juros e aí pessoal você recebeu algum aumento de limite no cartão de crédito Mercado pago ou até mesmo recentemente você foi aprovado nesse cartão de crédito você tem essas Linhas de crédito que eu acabei de falar aqui você tem o mercado crédito o empréstimo pessoal você costuma Utilizar esse tipo de linha de crédito deixa aqui abaixo no campo dos comentários a sua opinião pois ela é É bastante importante digo isso porque outras pessoas podem ter a dúvida que você tem ou até Mesmo você pode estar esclarecendo alguma coisa que possa ser do interesse de mais alguém e se Você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade Cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui nosso conteúdo clique em gostei E aí para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou